Caralho, 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 caralho Vai, 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 vai Senta na pica-piranha, é cola Tu só quer o filizinho porque ele tá com pistola Vai, senta na pica-piranha, é cola Tu só quer o fiel porque ele tá de pistola Vai, senta na pica-piranha, é bola Tu só quer o zangado porque ele tá de pistola Vai, senta na pica-piranha, é cola Tu só quer o duleme porque ele tá de pistola Vai, senta na pica-piranha, é bola Tu só quer o tirissa porque ele tá de pistola Vai, senta na pica-piranha, é bola Tu só quer o danado porque ele tá de pistola Vai, senta, piranha, interesseira do caralho Vai, senta piranha, periceira do caralho Vai, senta piranha, periceira do caralho Caralho, 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 caralho Senta na pica piranha é bola Tu só quer um venezinho porque ele tá de pistola Senta na pica piranha é bola Tu só quer um fiel porque ele tá de pistola Senta na pica piranha é bola Tu só quer um zanhado porque ele tá de pistola Vai, senta na pica piranha, é bola Tu só quer o do leme porque ele tá de pistola Vai, senta na pica piranha, é bola Tu só quer o tirinho só porque ele tá de pistola Vai, senta na pica piranha, é bola Tu só quer o danado porque ele tá de pistola Vai, senta piranha, pereceira do caralho 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 Vai, senta na pica piranha é cola Tu só quer um finicinho porque ele dá de pistola Vai, senta na pica piranha é cola Tu só quer um finicinho porque ele dá de pistola